A história de Nossa Senhora de Fátima A história de Nossa Senhora de Fátima Três crianças afirmaram terem visto três aparições de um anjo O qual se apresentou como sendo o anjo da paz A visita do anjo tinha o objetivo de prepará-los para as aparições do ano seguinte Em 1917, Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto Que ficaram posteriormente conhecidos como os Três Pastorinhos Afirmaram ter presenciado seis aparições de Nossa Senhora No lugar da Cova da Iria, em Fátima Nos dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro Tendo no mês de agosto desse ano a aparição feita ocorrida no dia 19 E no lugar dos Valinhos, também na freguesia de Fátima Segundo os relatos, por volta do meio-dia, depois de rezarem o terço As crianças viram uma luz brilhante, julgando ser um relâmpago Decidiram ir-se embora do lugar onde apacentavam as ovelhas Mas logo depois, outro clarão iluminou o espaço Nessa altura, eles viram em cima de uma pequena azinheira Onde agora se encontra, a capelinha das aparições, uma senhora mais brilhante que o sol As crianças descreveram Nossa Senhora Parecia ter uns 18 anos a senhora Rodeada de claridade fulgurante Seu vestido era de uma alvura puríssima Assim como um manto ornado de ouro Que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo O rosto sobrenatural e divino Estava sereno e grave Com uma sombra de tristeza Em suas mãos, uma cruz de ouro com um terço em contas Que pareciam pérolas E de seu corpo, especialmente do seu rosto Irradiavam feixes de luz Incomparavelmente superior a qualquer beleza humana A senhora disse às três crianças Que era necessário que rezassem muito E que aprendessem a ler Convidou-as a voltarem ao mesmo lugar Na cova da Iria, no dia 13 dos cinco meses seguintes Sempre à mesma hora As três crianças assistiram então A mais aparições no mesmo local Sempre no dia 13 Em agosto, a aparição ocorreu no dia 19 Porque as crianças tinham sido presas Mesmo detidas Mesmo pressionadas As crianças nunca negaram as aparições A 13 de outubro, estando presente na cova da Iria Cerca de 50 mil pessoas Nossa Senhora disse aos pastorinhos Eu sou a Senhora do Rosário E teria pedido que fizessem ali uma capela em sua honra Conhecida hoje como a Capelinha das Aparições Do Santuário de Fátima Muitos dos presentes afirmaram Ter observado o chamado Milagre do Sol Prometido às três crianças Nas aparições de julho e setembro O Sol, assemelhando-se a um disco de prata fosca Pôde fitar-se sem dificuldade E girava sobre si mesmo Como uma roda de fogo Parecendo depois vir precipitar-se sobre a Terra Tal fenômeno foi testemunhado por milhares de pessoas Até mesmo por algumas distantes do lugar da aparição O relato foi publicado na imprensa por vários jornalistas Que ali se deslocaram E que foram também testemunhas do fenômeno Em uma das aparições Nossa Senhora ensinou esta oração aos meninos Ela foi acrescentada na reza do Rosário Quando rezarem o terço Digam após cada mistério Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente aquelas que mais precisarem Após a terceira aparição O povo começou a acreditar E cada vez mais se aglomeravam Mais pessoas Chegando a mais de 50 mil na última aparição Anos depois Lúcia se tornara religiosa E Nossa Senhora Voltou a lhe aparecer por mais três vezes Lúcia também havia revelado Que Nossa Senhora Tinha contado três segredos aos pequenos pastores Os dois primeiros segredos Foram revelados em 1941 O terceiro segredo Foi revelado no ano de 2000 Pelo Papa João Paulo II Para corresponder ao pedido de Nossa Senhora De que se fizesse uma capela em sua honra No local das aparições em Fátima No ano de 1919 Foi erigida uma capela A capela das aparições No local exato Onde os pastorinhos afirmaram ter visto a Virgem Maria Em 1928 Foi benzida a primeira pedra Para a construção de um templo de maiores dimensões Nas proximidades da capela O qual ficou pronto em 1953 Em 1954 A esse novo templo Foi lhe concedido o título de Basílica Menor A Basílica de Nossa Senhora do Rosário Com o passar dos anos Vários outros edifícios e monumentos religiosos Foram sendo construídos em torno da capela E também da Basílica E ao complexo foi dado o nome De Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós A Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Amém.